No próximo dia 5, a presidenta Dilma Rousseff participa da reunião dos chefes de governo da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, em Quito, no Equador. Hoje foram apresentados alguns dos temas que serão tratados no encontro. O embaixador adiantou que o motivo central da cúpula será a transferência da presidência pro-tempore do grupo do Suriname para o Uruguai, além da inauguração da sede da Unasul. A nova sede, que será inaugurada em Quito, foi construída e doada à Unasul pelo governo equatoriano. No encontro, a cúpula deve aprovar o estatuto e o regulamento da Escola Sul-Americana de Defesa, um centro de altos estudos para a formação de civis e militares, que será criado pelo grupo de países. A ideia é você fazer com que você possa, na Escola Sul-Americana de Defesa, reunir cursos e iniciativas que possam reunir militares e civis de todo o continente sul-americano. A Unasul foi criada em 2008 como uma forma de integração dos 12 países da América do Sul. No encontro desta semana, também deverá ser tratado o tema da cidadania sul-americana, com a possibilidade da livre circulação de pessoas na região, algo já implantado no Mercosul. A ideia é você discutir e trabalhar na Unasul elementos que façam com que o fluxo de pessoas na América do Sul se faça de uma forma muito mais fácil para as pessoas. Isso tem uma influência grande para a vida das pessoas, dos homens de negócio. E, sobretudo, fazer com que também exista um mecanismo de cooperação entre os diversos países para trabalhar assuntos relacionados com a cidadania e o fluxo de pessoas.